Música Falar do Senac é falar de sucesso, de empreendedorismo e de investimento profissional. O Senac, você já sabe, tem realizado um trabalho extraordinário e a cada dia o Senac Goiás se consolida na inserção de pessoas no mundo do trabalho com alta tecnologia e a responsabilidade social. Vamos ouvir a professora Daniela Fiusi falando sobre o eixo do design. Olá, Belinha! Olá, todo mundo! Meu nome é Daniela, Daniela Fiusi, instrutora dos cursos de design do Senac Goiás. Hoje eu estou aqui para contar para vocês um pouco dos cursos desse eixo. O eixo do design tem cursos distintos que vão desde a ambientação para a residência até o design comercial. Então a gente tem aqui ofertado hoje o técnico em design de interiores, decoração básica de interiores, visual merchandising e composição de espaços comerciais e também organização de ambientes residenciais, o nosso conhecido aí personal organizer. Todos eles são cursos que permeiam conhecimentos do design. A gente tem aqui a parte teórica dentro do nosso laboratório, mas temos também uma vivência prática com esses participantes, onde a gente vive visitas técnicas, conhecendo fornecedores, entendendo um pouquinho mais desse mercado. O design, a gente tem diversos segmentos para atender e dentro deles o decoração de interiores é uma parte mais, vamos dizer, divertida, onde a gente consegue receber aquele aluno ali que não necessariamente quer atender aspectos profissionais, mas que tem interesse de ter conhecimentos para aplicar na sua própria casa, no espaço em que trabalha. O decoração básica de interiores é um curso de 45 horas, onde o aluno tem conhecimento de aspectos de composição, cores, então é um curso bem agradável, bem interessante para se conhecer. Quem tem a oportunidade de experimentar o decoração básica de interiores, às vezes tem vontade de se profissionalizar e aí sim encarar as 800 horas do nosso design no técnico profissionalizante. Bem, é isso, Belinha. Espero que vocês tenham interesse. Visitem aí o nosso site, tenham mais informações de todos esses cursos e a gente espera todos vocês. Um abraço. Obrigada, Belinha. Viram que top? Você não pode ficar de fora. Acesse o site www.go.senac.br e confira. E lembre-se, você escolhe o Senac e o mercado escolhe você. Senac, educando para o trabalho.